Boa tarde gente, meu nome é Carlos Henrique, nós vamos de novo a mais uma live aqui do canal Antropofagista e hoje que é o dia que o Estadão lançou uma matéria forte falando sobre o gabinete do ódio o esquema que o Bolsonaro montou de várias pessoas trabalhando nas redes sociais de várias formas e que muitos deles chegavam a arrecadar até mais de 100 mil reais e é sobre isso que eu acho que a gente tem que falar, mas não do Ciro a matéria está lá do Bolsonaro, a gente pode até falar um pouco sobre isso, mas eu quero falar do Ciro o Ciro montou uma coisa bem parecida com isso é aquilo, o Moro conseguiu o inacreditável ser mais oportunista e baixo que o Bolsonaro tanto é que ele botou o Bolsonaro no poder o Ciro está se esforçando e muito para superar os dois em termos de cafajestado é disso que nós vamos falar hoje, eu acho que isso é urgente antes porém eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal eu insisto, eu tenho insistido bastante nisso, vocês dê um like, se puderem compartilhem cada vez mais nosso trabalho lá no blog está sendo boicotado, lá no blog não, no blog e lá a gente pega uma contribuição justamente porque mesmo o blog sendo monetizado você caiu o movimento, caiu barbaramente porque o Facebook está literalmente boicotando tudo que a gente está colocando lá e aqui ainda é novo, então por isso que a gente precisa que vocês se inscrevam que a gente precisa ampliar as possibilidades do nosso trabalho aqui bom, vamos lá aqui embaixo também a gente tem uma forma de ir explicando como é que a contribuição é um negócio pequeno, não precisa ser nada fora do comum a partir de um real em depósito na conta tudo ajuda a gente a tocar o nosso barro mas vamos lá hoje sai uma matéria falando, todo mundo sabe, a história do gabinete do ódio o Carluxo, citado 45 vezes, que está o Alan dos Santos, um marginal, digital aquela turma toda, o de Eustáquio, mas não sei o que, fora a rádio, a televisão também já nem sei o que aquela porcaria é, a Jovem Pan, tem gente que chama Jovem Pan, outros chamam Jovem Clã só pegar aquele programa que tem lá do Zé Maria, Augusto Nunes, Ana Paula do Vôlei e o tal Guilherme Fiúza, que ele ali já é, entendeu Bolsonaro, estou falando assim, tem aí fora, tem do outro lado Constantino aquela figuraça, entendeu, não tem nem classificação e você tem ainda outros que estão dentro desse contexto, como Caio Coppola, CNN Bolsonaro ficou colocando um monte de gente para defender ele e isso custa dinheiro, isso não é barato, dinheiro dos contribuintes pouco tempo atrás estava lá o cara da Jovem Pan, lá no Palácio do Planalto fechando a conta com o Bolsonaro na cara de todo mundo porque eu acho que paga muito bem ia ser com a Jovem Pan e a Jovem Pan logicamente passa para os caras que o Bolsonaro quer que coloque lá Augusto Nunes, aquela figura que não precisa nem dizer quem é eu não vou perder meu tempo falando de Augusto Nunes mas o que é preocupante é o que está acontecendo com o Silvio Bônus o Silvio está indo para o mesmíssimo caminho é engraçado, porque a gente começa a observar que o gabinete do OZ, do Bolsonaro, ele tem uma relação bastante espalhada o do Moro parte do blog antagonista do Maynard ali eles fizeram o negócio de Cruzoel e até lá o Moro faz você vê agora mesmo essa patifaria do Moro dele ser sócio do escritório de empresas que fazem recuperação fiscal das empreiteiras que o Moro quebrou na Lava Jato não tem nada com isso, eu já até comentei sobre esse negócio não vale nem a pena falar nisso outra vez só que ele está se enrolando cada vez mais as pessoas estão batendo nele cada vez mais e não está tendo mole para ele realmente não ele está apanhando é muito o editorial um atrás do outro agora em cima do Moro o Moro, eu acho, politicamente, é carta completamente fora do baralho então, e agora a gente observa o Silvio não é agora não, vamos ser bastante francos já no processo pré-eleitoral ali em 2018 já tinha uma milícia no Facebook você falar mal do Ciro já corria gente para falar com um tom meio agressivo inclusive gente que tinha blog de esquerda que o Ciro cooptou o Ciro é um cara grosseiro é o que eu falo sempre ele saiu da arena, a arena acabou mas a arena não saiu dele e acaba que aquele, a mesma arena que dava suporte político aos ditadores aos militares o Bolsonaro acaba tendo uma paridade ali com o Ciro do mesmo lugar que eles vieram e acaba tendo o mesmo tipo de prática no fundo é isso a maneira com que a gente fala até muito sobre os ataques dele ao Lula agora o que ele faz com a Dilma é uma coisa nojenta misógina, covarde, estúpida ataca de uma maneira e nunca diz vocês podem observar peguem qualquer entrevista dele quando ele ataca a Dilma o que a Dilma fez de tão errado que ele coloca ele coloca a Dilma como se fosse um lixo mas não diz nunca nada isso é característica do Ciro Gomes o Ciro eu prestei atenção nele não foi de agora foi quando ele foi ministro ainda do Itamar quando teve a história do ágio aí todo mundo esperava que ele tomasse uma atitude contra quem estava fazendo o ágio de automóvel sobretudo aí ele chegou na televisão na maior cara do e disse quem paga ágio é otário o cara pode dizer isso até num botiquim mas um ministro de estado fala um troço desse cara, esse cara não vale nada nunca levei fé nele sempre achei que o Ciro era um quinta coluna sempre achei que o negócio dele dividia a direita na última eleição ele tentou de todas as formas que o Bolsonaro conseguiu ter o Centrão apoiando o Ciro o que ocorreu foi que o Centrão já estava fechado com o Alckmin quando o Alckmin desvaziou ele pulou com o Bolsonaro mas o Ciro tentou de todas as formas e está tentando de novo por outras vias aqui pelo DEM por uma parte do PMDB mesma coisa não muda nada em relação ao Bolsonaro e o pior com um jeito extremamente agressivo e que tem uma linguagem uma retórica um palavrório mais culto do que o do Bolsonaro isso impressiona muita gente com esse gente aí bacana que vai na conversa do Ciro Gomes ele não apresenta nada de nada Ciro é uma é uma é um Kinder Ovo você vende aquilo ali mas não diz o que que é não diz que projeto que ele tem no país não diz que projeto econômico ele tem ele tem muitas retóricas faz muito faz muita crítica mas não tem nada pra colocar no lugar daquilo que ele critica faz né ele é muito explosivo faz aquele misancene todo pirini praró 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 aquelas coisas do Ciro né e o cara é um ladrão é não sei o que daqui a pouco ele é isso e outra coisa que ele disse lá atrás daqui a pouco ele desfaz é meio marina entendeu então o nível do camarada é pra trabalhar é esse agora o que você tá vendo é que o ataque dele a qualquer postagem tá e isso é combinado como hoje mostrou uma matéria muito boa da da revista fórum que é isso os caras fazem isso e não é de agora até demorou a matéria é muito boa mas até demorou porque muita gente ainda tava iludida que o Ciro fazia parte de um de uma frente de esquerda não é não é uma informação que é fundamental o Ciro apoiou não apoiou a esquerda em lugar nenhum que o PT estava disputando na prefeitura nenhum tudo dele foi muito bem medido então um cara desse depois de um Bolsonaro você tem um Ciro e ainda com pecha como se fosse da esquerda isso é o fim do mundo um tempo atrás ele se deu mal com Glauber e com o próprio Freixo quando ele apoiou a privatização da água e depois quis partir pra agressão quando o pessoal foi acusou ele ele tava quieto antes o pessoal cutucou e aí ele né o sujeito aquele instinto coronelista ali machista pra cacete como eu falei sobre a questão da Dilma ele não consegue conter a língua na boca e aí vomita aquele monte de ataque covarde que ele faz contra a Dilma e ele fez a mesma coisa em relação ao Glauber e mais pessoal do pessoal né e ataque baixo ataque sem o Glauber foi até muito calmo mas não deixou de dar uma espancada bem dada entendeu privatista assim sempre trabalhava pro Benjamin da CSN aqui mesmo em volta e redonda tem um fato que todo mundo ri ele veio aqui no antigo centro de puricultura que foi entregue também pelo Fernando Henrique a CSN ele chegou lá roncou grosso dizendo que ia fazer esse cara adora esse negócio de instituto cultural de fundação cultural sei lá o que nunca mais apareceu ao troço lá mais lixo do que estava antes nunca fez isso aí eu estou falando de 10 anos atrás sei lá uma coisa assim e aí ele está tentando o caminho já que ele não consegue convencer ninguém pelo lado do que ele tenha proposto para o país está indo para o ataque lógico o primeiro alvo é o PT ele vai em cima da Dilma vai em cima do Lula né e numa baixeza que não tem o tamanho agora atacou Flavidino atacou agora o Boulos o cara não tem limite entendeu então ele é impressionante como ele como ele copia o Bolsonaro como ele decalca o Bolsonaro e a gente precisa falar disso o Ciro também tem um gabinete do ódio eu espero que assim como teve essa matéria aí no Estadão sobre o gabinete do ódio do Bolsonaro que tem um esquema pesado gente ficando milionária nisso se faça também não sou do Ciro Gomes está precisando de buscar as vísceras nesse processo e lembre-se ele é tudo Ciro é tudo menos de esquerda ele se infiltra na esquerda para rachar a esquerda bom gente o meu papo hoje é esse acho que a gente tem que falar de uma maneira bastante clara para não deixar dúvidas e reitero que vocês que vocês se inscrevam aqui no canal que dê um like e dê opinião inclusive sobre isso que eu acabei de falar vão ao ao blog antropofagista né e leiam as matérias lá a gente pede uma contribuição no final de toda a matéria lá se vocês puderem contribuir com alguma coisa a gente agradece muito valeu vamos seguir a nossa luta que não pode parar até mahnar até mahã até mahã Obrigado.